Opa! Blues, aqui é o Shard, vamos ver mais um vídeo de Assassin's Creed Revelations. Vamos vir aqui, analisar mais uma chave de Masiaf, eu esqueci como é que fala. E entrar em mais uma memória do Altair, não é verdade? Vocês não recordam comigo que nós vamos fazer isso? Beleza, olha lá, fico olhando por meia hora essa porcaria de disco. Beleza, então, imagina o pessoal que tá lá fora, ficar vendo o Edson olhando por meia hora, insensantemente, pro disco, ficar olhando lá, tipo, ele tá lá olhando, tá ligado? Eu passo a memória inteira do Edson, do Altair, e ele tá olhando. Eu vou tirar a jaqueta. Apesar de estar frio, fico com muito calor por algum motivo quando eu começo a gravar, enfim. Beleza, isso, agora fica o loading de um milhão de anos, meu Deus do céu. O que seria um jogo sem o loading de um milhão? Ô, Edson, vocês acham? Você acha que o pessoal devia dar gostei nesse vídeo? Ah, não consegui fazer agora. Ah, agora eu tava conseguindo. Ele ia falar que não, daí eu ia bater nele até ele morrer. Ele deveria ter sido destruído. Destrói a única coisa capaz de terminar as cruzadas e criar uma verdadeira espécie? Nunca. Desculpe-me por isso, Mentor. Mas o Apple te corrupta, e através de você, ele nos corrupta. Para nós vivermos, você tinha que morrer. Beleza, 1191, Altair e os vinceis anos, o vilório do mentor. Ele não era um vinceiro, apenas um homem ordinário em comando de ilusões. Você preparou o peiro? Eu tenho, mas... Altair, alguns dos homens não ficarão por isso. Então, a gente mata eles. Deixe-me lidar. Passa sim. É? Afinal, a gente é assassino ou o quê? Beleza. O vilório do mentor. Altair assassinou Almorin, seu mentor, por ter traído os assassinos. Certifique-se que Almorin está realmente morto e que os assassinos entenderam seus motivos. Não perca mais os três pontos de sintonização. Vamos ver. Geralmente isso aqui é fácil, mas eu estou meio enferrujado no combate do Assassin's Creed. Então, pode ser que eu não consiga fazer isso. Então, pode ser que eu não consiga fazer isso. Eu pedi o Malik para ir para Jerusalém com a notícia de Almorin. Você iria para Acre e fazer o mesmo? Claro. Beleza, eu tenho que carregar o corpo do nosso mentor. Nossa, olha o tamanho da sincronização do Exo. Sai daí. Do Exo não, do Altair. Eu não posso escorrer nem nada do tipo, tá pessoal? Tem que ir andando mesmo. Pasmem vocês, cidadãos de... Eu esqueci onde fica aqui. Pasmem. Eu matei o mentor que construiu tudo isso aqui. O mais forte de todos os assassinos eu matei. O que vocês vão fazer quanto a isso? Agora eu sou o rei daqui. O Abbas não gostou muito não, hein? Do you remember the artifact we recovered from Robert de Sabe in Solomon's Temple? The artifact you were sent to retrieve, but others delivered? Yes. It is a templar tool. The apple of Eden. It can conjure illusions and control men's minds. A deadly weapon. And you believe Al-Mualim fell under its spell? I do. Today he used the apple to enslave Masyaf. You saw that for yourself? I do not know what I saw. Listen Abbas. The apple is safe in Al-Mualim's study. Listen Abbas. When I'm finished here, I will show you all I know. Beleza. Então, tá. Parece que o Abbas pode ter até sido razoável. Vamos jogar o maluco aqui. E acender uma fogueira para cremá-lo. Pra que ele nunca mais volte à vida, né? Pra ter certeza que ele tá morto. I must know that he cannot return. But this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Defiler! Hear me out. This body could be another one of Al-Mualim's phantoms. I must be certain. Nice! We all love have made a mockery of our greed. You bend the rules to suit your whims. You're belittling and humiliating those around you. Restrain him. You didn't hear him? Al-Mualim is bewitched. You can't just do it, Abbas. You can't just do it, Abbas. You can't just do it, Abbas. I know we're going to kill you. I'm going to kill you. Opa, olê! O que aconteceu aí, hein? Pô! Toma isso. Vem, vem. Bate em mim aí, ô, bobão. Ah, moleque. Só agora. Eu já zinei esse jogo muitas vezes. Eu já zinei bastante esse jogo. E só agora que eu percebi que quando o maluco vai atacar, fica brilhando a vida dele ali em cima. Vocês já tinham percebido isso? Ó. Eu estou desculpado. Ai, que bosque. Perdi um ponto de sincronização, pessoal. Ó, vamos atacar. Boa. Vamos ver quem mais vai atacar. Ah, acabou. Acabou a missão, 100%. Beleza, hein? First push. Zueira. Eu acho. O que eu te contei, Altair? Abbas, parla! O que você pensou que ia acontecer quando você matou o meu irmão do Manto? Você amou o Albulim menos que qualquer um. Você o jogou por toda a sua desfortuna, mesmo o seu pai do suicídio. Meu pai foi um herói. Isso não é o tempo de quarrelar sobre o passado. Nós temos que decidir o que fazer com essa arma. Qualquer que esse outro afeto é capaz de, Você não está disposto de armá-lo. Não, homem. Isso é... Maravilha, não é? Não. Ferrou, hein, amigo? Ferrou, hein? Eu acho que eu vou ter que salvá-lo. Recupere a maçã para salvar Abbas. Exatamente. Deixa o Abbas morrer. Para evitar cair durante o trajeto cronometre. O bagulho para explodir. Beleza. Só pegar o timing, ó. Vamos deixar explodir. Explode. Beleza. Enquanto isso, o Abbas morrendo, né? Tá bom. E a gente aqui na maior tranquilidade. Vamos lá que dá para subir mais um pouco. Pula. Boa. Espera o bagulho explodir. Boa. Agora vamos lá de novo. Boa. Vai, sobe rápido. Alta aí. Ih, ferrou. Vai para o lado. Boa. Não caia. Não caia. Deixa eu explodir de novo. Vai. O Abbas tem bastante vida. Ele é um cara forte. Ele vai sobreviver. A maçã. Beleza. Vamos lá. Sobe. Sobe rápido. Aí, Alta aí. Para. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Beleza. Interage. Isso aí. Só o Alta aí era digno de pegar a maçã do Eden. O que é que ele está aqui dentro? Olá. Perdoe-me. Eu... Deve... Não. Tudo bem, meu amigo. Não, não perdoa porcaria nenhuma. Cata... Dá a maçã pra ele de novo. O que vai levar todos nós à ruína? Será que vai levar todos nós à ruína? Continua o próximo episódio. Foi só isso? Bom, também já deu nove minutos. Então, acho que... É justo ser só isso, né? Ah, vamos ver. Se foi só isso mesmo ou não. Beleza. Foi só isso mesmo. Tudo indica que só foi isso, pessoal. Então, o vídeo de hoje vai ser só isso. Olha que alegria de viver, não é verdade? Ah, deu nove minutos. Tá certinho. Vocês sabiam que o Altair não tem um dedo, né? Olha lá, tá vendo? Ele não tem o dedo... Esse aqui, anilar. Porque... Senão a lâmina ia passar no dedo dele. Então tiveram que arrancar o dedo. Pra lâmina passar como um outro dedo, digamos assim. Se ele tivesse o dedo, a lâmina ia... Porque até no Assassin's Creed 2, quando o Hetsu vai pegar, o Leonardo da Vinci fala que tem que cortar um dedo. Só que não corta porque já tinha sido solucionado esse problema. Como é que se torna com tanta responsabilidade... E com um poder limitado? O Altair, cara. O Altair é fera, velho. Beleza, então, pessoal. Acabamos mais uma sequência, olha. Então vai ter mais um clipinho antes de acabar isso aqui, infelizmente. Memória... Memória sincronizada. Sequência 4 concluída. Beleza. Ô, está tudo ficando louco. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar mais um loading de 7 anos. Eu já fiz o conhecimento de um príncipe Otomão chamado Suleyman. Suleyman. Ele é um jovem jovem, com uma fortitude incomum para o seu idade. Em sua sugestão, eu vou investigar alguns perigos de Janis Ceres, que talvez estão em liga com os Templários. Com sorte, eles me levarão direto ao meio da liderança dos Templários. No entanto, a Venetia Sofia Sartor continua me ajudando a encontrar os escritos de Mazyavkis. Ela é uma mulher diligente, cheia de paixão e vigor. E eu gostei da sua companhia imensamente. Mas eu não darei a dizer o objetivo de minha ficar aqui, nem da minha verdadeira vocácia. Aqueles que não voluntariam em nosso perigo, não deveriam ser forçados a lutar. Beleza, pessoal. Parece que agora acabou, né? Agora acabou. De verdade. Já deu mais do que nove minutos. Sequência 5. O herdeiro do príncipe. O herdeiro do príncipe é o filho do príncipe ou não. Depende muito... Depende muito das coisas. Tá bom, geralmente é. Então, isso foi o Explode, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês quitaram enquanto assistem o vídeo, saúde! 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 Vem, Caetão! Babaca! Pedir dinheiro de novo. E é isso aí, pessoal. Adeus, muchachos! Saúde! Amém! Então...